Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez galera, episódio 68 de Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai rolar aqui, porque episódio passado foi pra mim o melhor duelo que teve até agora em Yu-Gi-Oh! A estratégia do Yu-Gi-Oh! foi muito boa, inclusive eu até falei pra vocês, foi até bom eu perguntar o que que acontece porque aí já veio a teoria na cabeça, porque me conhecendo como gente, eu ia olhar, eu ia falar tá, beleza, não tem mais carteira aí, ah, perdeu, ué, perdeu? Como assim, entendeu? Eu ia ficar boiando mas já que vocês me explicaram antes, ainda bem que vocês me explicaram, foi muito bom isso ter acontecido eu ter percebido, e aí por isso que gerou aquele hype, aquele tipo, nossa, meu Deus, por isso porque eu tenho certeza que se eu não tivesse perguntado, se eu não soubesse e tal, eu ia ficar tipo, ué, tá, beleza eu tenho certeza, mas enfim, vamos ver o que vai rolar aqui, porque o Merrick deu, tipo, um, não é um te mato mas deu um apavoro no Yu-Gi, falando, meu, ó, tem certeza? Vai lá ver seus amigos, então você ganhou de mim aqui, mas vai lá ver seus amigos, deu um apavoro no Yu-Gi, geralmente, né quando mexe com os amigos do Yu-Gi, ele realmente, ele perde a linha e tal, foi até o que o Merrick falou tipo, o ponto fraco do Yu-Gi são os amigos dele, então vamos ver o que vai rolar aqui nesse episódio porque provavelmente ele vai querer encher o saco, principalmente do Joey, que é outro competidor aqui, né então, antes disso, aqui ó, Pimba, eu achei muito bonita essa carta também, ela se chama Yorishiro da Água ela é bem bonitinha, ó, a carta, não é o personagem, é o personagem também, vai, deixa eu ver é, 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 é bem legal, gostei dessa carta enfim, bora lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de React se vocês me ajudam bastante, meto de 100 mil inscritos para começarmos a assistir o One Piece e também, se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo e vídeos exclusivos para os membros, beleza? agora sim, sem enrolação, bora lá para o React nossa, falei pra cacete vai a algum lugar se quiser só passar os amigos vai ter de passar pela change de medo não vai ser uma tarefa mais hum, desculpe aqui eu vou passar desculpe, mas eu acho que isso vai ter uma maneira de passar e derrotando a gente num duel é, e isso quer dizer que você vai ter de volta não cara, estranho Ok. Tá aí uma dupla que eu jamais iria ver juntas, eu acho Imaginaria, pelo menos Meu, o que que tá acontecendo? Esses episódios tão muito bons É verdade, né? Pra eles, pra um outro lado, é bom, né? Porque eles... Se, né, hipotéticamente falando, eles ganharem aqui, ele pega os dois, verdade Mas coitados Não, o design dessa carta é muito legal, né? Ele vai chamar só dois dragões brancos de olhos azuis Ô, louco! O bicho, os caras nem vão jogar, tá ligado? Ô, ginger! Parça, eu sumulei quatro dragões daqui Três de olhos brancos e um dragão muito louco aqui É, você faz, você joga duas cartas pra... Mas, porra, calma também, né, Caiba? Olha o seu nível, o nível do seu baralho e o nível do baralho do Yugi O do Yugi, ele é um pouco mais humilde Ele tem toda uma estratégia envolvendo o Mago Negro, envolvendo a Feiticeira Negra Envolvendo outras coisas e tal Você já puxou três mais fortes do seu baralho Sem falar do... 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 como é que chama? Obelisco Porra! Enquanto o Kaimanjutsu mandou quatro dragões... Yugi Karibo 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 O Caiba não tapa a brincadeira, né? Isso que não são nem os amigos dele. E os amigos do Yuuki. Mas acho que ele só quer se eu mostrar pro Yuuki. Ó, ó. Ó meu belisco, ó, ó. O carimbo! Caraca, bicho! A carinha do carimbo foi a mais. Ou, ou também, pode ser aqui, tá? Pode ser, é uma suposição. Ele devia estar emocionando, tipo, ufa, ele não me sacrificou. Porque como eles estão jogando em duplas, eu acho que ele podia sacrificar o carimbo do Yuuki. Mas ele tava tipo, ufa, ele não me sacrificou. A cara do carimbo foi a mais ali. A cara do carimbo foi a mais ali. A cara do carimbo foi a mais. Eu acho que ele não me sacrificou o carimbo. Mas eu acho que ele não me sacrificou. Não os dois, o Yuuki não fez nada. Quer dizer, em teoria fez, mas na prática não fez. Ah, a carta deles. É verdade, eles têm o rastreio, não é? Do Joey. Boa! Tá vendo? Você não é tão mal assim. Funcionou? Como assim? Ah! E perdeu todos os peixes. Oxe! Uma baleia do nada. Não! Não está acontecendo? Eu não tenho que ter surpreendido, mas eu não tenho a perna. E eu não tenho a perna. Não é isso? Eu não tenho a perna. Eu não tenho a perna. Agora eu tenho a perna. Eu não tenho a perna. Então, ele vai fazer o show aquático? Por ele ser do mar e tal? Aleatório? Sim, mas ok. Merrick, motociclista, é isso. Mocura? Quem é Mocura? Pô, se vocês pararem pra pensar, tecnicamente eles perto do Mocuba, do Bakura, perto do Bakura é bom porque ele tem a relíquia, né? E meio que dá pra defender eles. Ele vai duelar também, seria interessante, já que o terreno é água e tal. Ele enfrentando esse cara aí, esse discípulo aí do Merrick, seria interessante. Ou uma, não, eu ia falar uma dupla, mas tem mais de dois. Tá íntimo, né? Realmente é o íntimo do Marvel. 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 Brabo. Essa porca é de sabaleiro. Que era duelo? Nossa, eles foram duelo lá dentro da... O Joey não percebeu que tem aquele lance do terreno, né? Que, baixou o Vegeta nele? Meu Deus do céu, ele não tirou essa carta do baralho dele. Ele é um bicho burro, né? Pode infectar a carta do oponente? É um bicho burro, né? É verdade, eu tenho umas cartas peixes aqui também. Ah. Pá. Pá. Esses apelidos, véi. Feroz. 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 O que é isso? 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 Não precisa, você é independente e forte União sinistra O que é isso? E uma lança do tamanho do barco, né? Ele usou a palavra O que é isso? 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 O que é isso?